O assalto aconteceu em Teresina, no Piauí. O proprietário do veículo, que preferiu não mostrar o rosto, foi abordado por dois indivíduos armados em uma motocicleta quando chegava à sua residência, acompanhado da esposa. Um policial do Batalhão de Operações Especiais, Rony, que estava paisana, participava de uma festa em uma residência ao lado. Percebeu o crime e saiu em perseguição a um dos assaltantes, que tomou a direção do veículo, uma Hilux com placa de inscrição NX-7761 de Teresina. Segundo informações da polícia, o assalto aconteceu no bairro Macaúba, na vizinha cidade de Teresina, estado do Piauí. O assaltante tomou o veículo e passou pela Ponte da Amizade com um dos pneus já estourados. A perseguição iniciou-se através da equipe da Polícia Militar do Piauí e veio acabar aqui no povoado Braginho, na BR-316. Ele é vizinho nosso, nós estávamos fechando lá em casa, quando ele chegou em casa correndo, pedindo ajuda, o que foi? Para acabar de roubar meu carro, a gente saiu em perseguição. A gente viu o carro dobrar na esquina, a gente saiu em perseguição. A gente começou a perseguir lá do bairro Macaúba, até que próximo a Caxia. E ele vinha meio pneu furado do carro dele, ele vinha direto com 140, 160 direto. Ele teve sorte que aqui ele abandonou o carro e caiu dentro do mato. A gente pegou ele dentro do mato já. O assaltante, identificado como Jocinaldo Monteiro da Silva, de 24 anos, de Timon, jogou o veículo contra uma ribanceira e conseguiu sair antes que o mesmo tombasse. O homem foi capturado no meio do matagal pelo militar. A arma utilizada durante o assalto não foi encontrada. Jocinaldo foi apresentado ao primeiro distrito policial de Caxias e logo transferido para a capital do Piauí. Não vai ter a possibilidade de apresentar o veículo, até porque caiu ele no abismo. Isso o proprietário já está providenciando com o guincho a retirada do veículo.